Eles atendem a mais de 3 milhões e meio de chamadas todos os anos e são responsáveis não apenas pela região metropolitana de Belém, mas também por todo o interior do Pará. Esse é o Centro Integrado de Operações do Estado do Pará, formado pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Centro de Perícia, Sistema Penitenciário e Departamento de Trânsito e responsável pelo atendimento de mais de 2 milhões de habitantes. O centro integra todos esses órgãos e a missão do CIOPE, a missão principal, a finalidade do centro é fazer a mediação, a comunicação entre a sociedade e o sistema de segurança. Portanto, é a porta de entrada do sistema. Para garantir maior rapidez e qualidade no atendimento às emergências e integrar sua operação ao seu sistema de vídeo monitoramento e rastreamento de viaturas, o CIOPE passou a utilizar o sistema de atendimento e despacho da Hexagon, o iCAD, uma tecnologia de referência mundial também utilizada pela Polícia de Nova Iorque. Em 2015 foi implantado o iCAD e ele facilitou para a gente com relação ao georreferenciamento, ao rastro de viaturas, a integração com as nossas câmeras de vigilância, tudo numa só tela, facilitando o trabalho tanto do atendente quanto do despachante dentro da sala de operações do CIOPE. Facilitou muito para a gente aqui esse mapa aqui, onde a gente tem uma precisão do endereço, porque antigamente a gente não tinha essa informação aqui pelo mapa. É um sistema que agora está melhorando para nós aqui o nosso trabalho. Atendimento, despacho e vídeo monitoramento são os três eixos que balizam o nosso trabalho. E nós integramos, na medida do possível, todos esses eixos, o atendimento, o despacho e o vídeo monitoramento, através do sistema hoje, o iCAD, que é o sistema de atendimento auxiliado por computador. Nós buscamos essa tecnologia porque nós usávamos antes o sistema que não era georreferenciado e, para a gente, pelo fluxo de ligações, é muito mais rápido o atendimento através de georreferenciado com toda a estrutura que nós temos hoje. No CIOPE, todas as chamadas são automaticamente identificadas e geograficamente rastreadas para que o atendente possa receber, processar e gerenciar todos os dados em uma única tela e, com base na localização exata, despachar os recursos mais adequados para cada ocorrência no menor tempo possível. O iCAD é dividido nos módulos de atendimento, despacho e business intelligence. que se comunicam através do Edge Frontier, uma tecnologia que também permite a integração do iCAD com sistemas terceiros e interfaces, reduzindo o tempo e o custo de novas implantações. O Edge Frontier, ele ajuda a gente, num sistema só, do iCAD, a ter todos os módulos que a gente precisa, tudo numa só plataforma. Hoje, com o CIOPE, nós temos a questão do georreferenciamento, que facilita os atendentes na localização, nós temos também a integração com a nossa central telefônica, onde já aparece automaticamente o telefone do usuário, a localização, tudo preciso. Aí, no despacho, que é o despacho, ele tem a questão da integração com o rastro de viatura e com as nossas câmeras de vídeo monitoramento. No S.Ponto, nós temos o mapa termal, que mostra pra gente a localização de maior ocorrência, no dia, no mês, dependendo do período que a gente solicite. Nós temos usuários, quem está acessando o sistema, a forma que está acessando o sistema, ele dá um suporte todo, tanto pra coordenação de telemática, quanto em usuários do sistema, despachante, o que está sendo feito no sistema, quanto pra ródulo de gerenciamento de ocorrências. A gente tem todos os relatórios que dão base pra cúpula da segurança pública, extrair dados, pra saber onde melhor localizar suas operações, a questão de localização de câmera, onde a gente precisa dar maior atenção no desempenho da polícia, né, onde ela precisa estar melhor empenhada. O que faz com que a cúpula do sistema tenha noção do que está acontecendo real no atendimento. Nós utilizamos o iCAD e a gente sabe que o iCAD está em constante evolução e o CIOPE, ele busca essas evoluções. Então, nos nossos novos projetos, estamos sempre buscando formas de inovar também, de agregar valor pro produto que já adquirimos. Inclusive, num projeto nosso de 2017, já incluímos o iSecurity pra ajudar a melhorar o sistema que temos atualmente. Grandes operações de segurança pública geram um enorme volume de dados e a Hexagon ajuda o CIOPE do Pará e muitos outros órgãos no Brasil e no mundo a transformar informações em inteligência aplicada, ajudando a criar cidades cada vez mais inteligentes e seguras.